Fala, cavaleiro! Beleza? Alberto Solombo aqui e bem-vindo a essa nova fase do canal. Nesse vídeo, eu quero falar sobre uma coisa que você vê muito por aí em editoriais de moda, que é meias coloridas. Seguinte, muitas pessoas que me acompanham, que recebem minha newsletter, que me acompanham no meu blog também, sabem o quanto que eu não gosto de meias coloridas. Eu não estou dizendo que é errado você usar meias coloridas, mas eu quero colocar aqui o meu porquê de não usar meias coloridas. É o seguinte, eu amo calçados, amo sapatos, amo tênis, amo tudo em relação a esse universo que é calçados. Eu sempre digo que a elegância começa pelos pés, eu digo também que o poder começa pelos pés. Então eu quero toda a atenção para o meu calçado, para o meu tênis, para o que eu estiver usando nos pés e eu não quero o famoso vampiro do estilo masculino. Os vampiros são tudo aquilo que vai sugar a atenção que as pessoas estão tendo para você em alguma peça que você quer chamar mais atenção para ela e o vampiro fica sugando a atenção e tirando a atenção dela. Então lembre-se dessa questão dos vampiros da moda masculina e um deles é a meia colorida. Eu adoro sapatos, adoro calças e eu acho que as meias coloridas elas quebram o padrão e realmente tira toda aquela harmonia entre a calça e o sapato. Então se você está usando uma meia por modismo, de bolinha ou por estampa, cara, a estampa pode ser linda, mas se ela está quebrando o padrão de continuidade entre a calça e o calçado, ela vai sugar a atenção do teu calçado, do teu sapato. E na boa, como eu amo sapatos, eu vou querer toda a atenção para eles. Inclusive na hora que eu estou sentado, na hora que eu sento numa cadeira, numa poltrona, vou cruzar as pernas, eu quero que vá toda a atenção para o meu calçado, para o meu sapato, para o meu belo tênis. Fora que essa coisa de meia colorida é um pouquinho juvenil demais para um homem usar, né? Mas como muitos me perguntam sobre meia colorida e a minha posição, não é que eu diga que é errado. A vantagem da meia colorida é que você não precisa combinar nada. Botou ela, pum, tu vai jogar toda a atenção, vai roubar a atenção do teu calçado, vai roubar a atenção da tua calça para ela. Inclusive vai roubar a atenção do resto do teu visual. Eu quero todos os olhos para o meu sapato, todos os olhos para o meu tênis. Então essa é a minha posição em relação a meias coloridas. Fora que nas meias coloridas você tem belas estampas e você tem estampas feias. Você tem cores bonitas e cores feias. A chance de errar, inclusive, é muito grande. Inclusive a chance de você ficar um pouquinho tipo palhacinho do circo de soleio é grande, cara. Ai, Solon, eu já vi tanto artista usando meia colorida, celebridades. Inclusive tem cantores usando também. Não é legal, não é fashion. Antes de mais nada, celebridade não quer dizer que se vista bem e que tem estilo. Ah, mas eu já vi em blogs lá de fora, em editoriais de moda lá de fora, no Instagram lá de fora também, muitos caras que se vestem bem com meias coloridas. Cavaleiro, domine primeiro o estilo clean. Domine primeiro o básico para depois pensar até se você quer usar uma meia colorida ou não. Mas primeiro, domine os fundamentos para combinação, para combinação de cores. Otimize o teu visual de uma forma clean, independente do teu estilo. Você pode ter um estilo mais casual, pode ter um estilo mais formal. Não importa. O importante é você não ter os vampiros do guarda-roupa masculino. Então é isso aí, cavaleiro. Essa é a minha posição em relação a meias coloridas. Não que sejam erradas, mas elas vão sugar a atenção do teu calçado. Eu te vejo no próximo vídeo. Estou numa nova fase do canal, com muita frequência em vídeo aqui. E fica aguardando agora. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para você receber os próximos vídeos, que vai ter muito vídeo de sacada vindo a partir de agora. Um abraço. Tchau. Ah, eu já ia esquecendo. Eu disponibilizei um e-book chamado As 7 Peças Essenciais do Guarda-roupa Masculino. Esse e-book está incrível. E para você receber ele, você basta clicar no link da descrição do vídeo ou no link que está aparecendo em algum lugar aqui no vídeo. E aí você vai receber ele grátis. Esse e-book está com fotos maravilhosas, um texto bem bacana para você começar a ter um acervo de estilo e minimalismo dentro do teu guarda-roupa.